Olá, portanto, amanhã aqui em Bacabal terá um grande evento na Praça da Bíblia. É o Musa Mr. Fitness Maranhão. A nível de estado vai acontecer aqui esse evento a partir das 2 horas da tarde. Vai contar também com as presenças aqui de várias personalidades desse segmento. Vamos falar aqui com o Stutt, que ele é jornalista, vai trazer aqui as informações. Também está ao lado aqui do campeão, né, que ele vai trazer aqui mais detalhes sobre este atleta. Bom dia, temos aqui um evento amanhã a partir das 2 horas da tarde. Queria que você entrasse em detalhe. Bom dia, nós queremos convidar toda a galera de Bacabal. Amanhã acontece a terceira edição do Musa Mr. Fitness Maranhão 2022. É um encontro com as academias do estado do Maranhão. Aqui amanhã vai ser o dia fitness, vamos dizer assim. E vai acontecer duas fases. Nós teremos as modalidades de competições, academia versus academia, que é o Challenge Day, que é o dia do desafio. Então, lançado é o desafio para os atletas das academias de Bacabal e de todo o Maranhão que vão estar participando aqui. As inscrições é gratuita, ou seja, não precisa pagar nada. Chegou lá, faz as fichas de inscrição no A Hora, tá, para poder participar. A gente vai ter várias modalidades na área de alterofilismo, né. A gente vai ter leg press, vai ter a parte de agachamento, enfim. São várias modalidades de competição, cabo de guerra. Então, as equipes serão montadas e vão competir entre si, tá. E, à noite, nós vamos ter a escolha do Miss, da Miss, né, e do Mr. Fitness Maranhão. Nós já tivemos aqui, inclusive, personalidades que se tornaram a nível nacional, como a Leila Reis, que ganhou a primeira edição, e depois a Jordânia, que foi a segunda também eleita, no Musa, e depois ela ganhou o Campeonato Maranhense. Então, assim, é uma vitrine para todo o Maranhão. Então, você, né, que é jovem, você que gosta de vida saudável, e teremos a presença do campeão brasileiro de fisiculturismo, quatro vezes também campeão maranhense e campeão paulista, né, que está aqui do meu lado, o Wilson Maguila, que vai estar aqui acompanhando toda a modalidade, né, e fazendo muitas fotos, falando sobre saúde, e muita, enfim, tudo aquilo que é importante. Amanhã, a partir das duas horas da tarde, vocês são os nossos convidados especiais para a terceira edição do Miss e Mr. Fitness Maranhão, com o Challenge Day, o dia do desafio Academia vs Academia. Então, a inscrição é totalmente gratuita. Totalmente gratuita, você pode, né, preencher lá na hora, certo? E participar, e concorrer a troféus, medalhas, e acima de tudo, ter uma oportunidade de mostrar o seu talento. A gente fez isso, e a gente faz na terceira edição, justamente porque nós precisamos da valorização do esporte e da saúde. E nós temos um campeão a nível nacional que estará presente aqui com a gente. Fala aqui, portanto, com o atleta, o Wilson Maguila, que veio também aqui, a cidade de Bacabal. Queria que você falasse aí das competições que você já participou. Então, esse é um prazer, boa tarde, ou bom dia ainda, acho que é bom dia ainda, né? É um prazer participar da terceira edição desse evento. E eu sou um atleta de fisiculturismo, graças a Deus, sou um maranhense, e tive um currículo lá em São Paulo, hoje eu vim para cá, para o Maranhão, e eu participo desse evento, já a terceira edição. E é gratificante participar de um evento desse aí, onde lança pessoas para o mundo, tanto do mundo fitness, com uma qualidade de vida. E um evento desse aí, esse ano vai agregar várias outras cidades, não só Bacabal, mas sim outras cidades, onde a gente vai estar trazendo uma modalidade diferente, que é para trazer uma atração diferente. O nosso plano era fazer um negócio mais grandioso. Mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer um evento grandioso. Eu sou campeão brasileiro de fisiculturismo, sou campeão maranhense, sou campeão paulista, sou campeão Mister Santo, e vários outros títulos que eu tenho. Mas a minha função maior é a qualidade de vida, trazer qualidade de vida para as pessoas. Aqui em Bacabal existe várias academias, tem crescido muito nos últimos anos, as pessoas buscando a melhoria na saúde. Isso aí, isso é maravilhoso, né? Hoje as pessoas buscam mais qualidade de vida, e a musculação, ela te rejuvelece. Então, ela traz um bem-estar para você. E aqui mesmo em Bacabal, tem vários atletas que estão em preparação, para o campeonato Copa World que vai ter em São Luís, dia 26, dia 29, esse campeonato que vai ter lá em São Luís. E amanhã mesmo vai ter a presença de alguns atletas que vão estar fazendo um guest pose, mostrando o físico e o trabalho deles que eles vão representar lá em São Luís no dia do evento. Portanto, está aí, gente. Essa é a situação. Está aqui, portanto, o Wilson Maguila, que é um atleta a nível de Brasil. A gente vê aqui que o homem parece uma muralha, né? Olha aí a muralha. Tira a blusa aí, tira a camisa aí para mostrar aí. Um pouquinho por dia. Olha, vamos tirar aqui. Vai marcar a presença amanhã. A altura, a altura sua? 1,83m e altura 130kg. Olha aí. Portanto, essa é a situação aqui. Amanhã, esse evento a partir das 2 horas da tarde, esse campeão aqui de fisiculturismo vai estar aqui amanhã na cidade de Bacabal. É o Musa Fitness Maranhão Challenge Day. Com desfiles e, portanto, vai acontecer a partir das 2 horas da tarde. Reforça aí, portanto, de estudo. Isso. E a gente começa às 2 horas da tarde e a gente quer agradecer também a participação na Secretaria de Cultura, que é um parceiro nosso, o Jerry, que está sempre ali lutando, batalhando com a gente. A Secretaria de Administração, Saúde. Enfim, a gente fez um evento pensado na qualidade de vida. E aberta a população. As pessoas que quiserem vender alguma coisa lá, olha, é aberto, não paga nada. É um evento para movimentar a cidade e, acima de tudo, trabalhar a qualidade de vida. E isso é muito importante. Quero agradecer ao gestor, ao prefeito também, municipal. Enfim, todas as pessoas que, direta ou indiretamente, a Clícia Barros, que não pôde estar aqui, que é nossa também, é personal, que vai estar com a gente. E vai dar também estar falando ali com os atletas, dando orientações, assim como o Maguila, vai estar lá com esses pessoal. E o objetivo maior é isso, é qualidade de vida. A gente está fazendo esse evento. É a terceira edição, nós lançamos a Leila Raiz, a primeira. Depois a Jordânia, como eu falei para vocês. Então, é uma vitrine. E lá nós estaremos dando a oportunidade para as pessoas mostrarem o seu talento. Muito bem, isso aí, gente. Portanto, feito o convite, amanhã, a partir das 14 horas, aqui na Praça da Bíblia, antiga, Cleones Falcão, liberado para o público, não paga nada. Então, você aí que é amante desse esporte, você que malha, você que realmente gosta, venha comparecer também, pelo menos para poder prestigiar. Se não, para competir também, porque vai ser aí uma competição a nível de Estado. É o Musa Fitness Maranhão versão 2022.